Olá, está no ar mais uma edição do Pílulas do Chico, o jornal web do Hospital São Francisco de Paula. Nesta edição, os destaques vão para a cerimônia de posse da nova coordenação do Núcleo de Ginecologia e Obstetrícia, uma homenagem prestada ao Dia Mundial da Enfermagem, informações sobre a segurança geral do hospital e uma história muito interessante em que uma receita criativa ajudou no atendimento a uma família indígena moradora do interior de Pelotas. O Núcleo de Ginecologia e Obstetrícia do HU teve sua nova coordenação oficialmente apresentada com a cerimônia de posse ocorrida ao final do último mês. A médica Francine Zanetti Machado, que integra o corpo clínico do hospital desde 2010, assumiu a função de coordenadora do núcleo, enquanto a médica Carla Marchionati fica como responsável da ala da maternidade. Participaram ainda da cerimônia de posse o diretor de assistência do HU, doutor Edevar Machado, e a diretora do Centro de Ciências da Saúde da UCPEL, professora Moema Schatkin. E dia 12 de maio foi comemorado o Dia Internacional da Enfermagem, e como forma de agradecimento ao importante trabalho realizado por esses profissionais, a banda da Brigada Militar realizou uma apresentação musical em frente ao hospital. Os trabalhadores, surpresos, puderam acompanhar o gesto pelas janelas dos leitos, quando, ao final, ainda receberam uma salva de palmas coletiva. Obrigado. 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 A ação foi promovida pela Brigada Militar, em parceria com o Sindicato dos Trabalhadores em Serviços de Saúde de Pelotas. Você sabia que o Hospital Universitário São Francisco de Paula é seguro contra qualquer tipo de adversidade? Isso porque existem inúmeros protocolos de segurança contra contaminação, acidentes e outros eventos dessa natureza. E mais, núcleos que trabalham diariamente cuidando da segurança do ambiente e fluxos do hospital. Podemos citar o Comitê de Controle de Infecção Hospitalar, a Gerência de Risco, o SESMIT e o Comitê da Covid-19 como grandes exemplos. Assim, tantos os profissionais, no exercício de suas funções, quanto pacientes e seus familiares, podem sentir-se plenamente inseguros estando dentro do HU. E para fechar essa edição, olha só que história legal. Uma família indígena moradora do interior de Pelotas estava encontrando dificuldades para tentar entender as orientações médicas passadas para tratar o pequeno Gael, de 3 anos, e que vinha frequentemente sendo internado. Foi então que a equipe de profissionais do HU usou a criatividade para superar o problema. Eles criaram uma receita ilustrada para garantir que o menino, portador de uma doença cardíaca de possível origem genética, se mantenha saudável e longe do hospital. Os pais agradeceram o engajamento e demonstraram confiança na recuperação do filho. Ele possui nova consulta marcada para junho, quando os resultados da receita ilustrada serão avaliados. Bom, gente, essa edição do Pelotas fica por aqui. Você encontra mais informações sobre o HU pelo nosso site e também nas nossas redes sociais. Fique ligado e até a próxima!